Nossa, vamos lá. Quando eu cheguei em casa, tem que pendurar as máscaras, né? Então, vamos lá. Pronto. Gente, deixa eu segurar o celular aqui. Bem, vocês estão bem? Vocês estão lembrados de mim, dona Clotilde? Ah, deixa eu falar pra vocês o negócio, ó. Eu fiquei sabendo que aqui na faculdade de educação, de novo, eles fazem aquele evento bem bacana, que é homenagear quem tá chegando e quem tá saindo, né? Parece estação de trem. Tem sempre gente chegando, gente saindo. Não é assim, mas é a vida, né? E eu fiquei pensando, né? Vou mandar um recadinho pra esse povo, né? Tô com saudade, mas tão grande, gente. Vocês nem imaginam a saudade que eu tenho, né? Eu pensei, ano passado eu aposentei. Esse ano quem aposentou, né? Foi a Nadir. E eu pensei, gente, a Nadir é uma mulher que não para. Ela tá sempre correndo. Fica aí de exemplo pra vocês que chegaram agora. Vocês têm que ser que nem ela. Correr, 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 enquanto vocês estão jovens, gente. Porque eu tentei dar uma de Nadir. Resolvi correr. Quase os bof pra fora, gente. Quase os bof pra fora. Quase a morri, meu Deus. Eu falei, não, não. Eu vou é me cuidar, mas aí não deu jeito, gente. Não deu certo. Mas, ó, vou mostrar aqui pra vocês o que eu resolvi fazer. Eu resolvi fazer um curso de desenho. Sabe por quê? Primeiro, porque era bom ter uma atividade pra fazer quando aposento. Segundo, porque o povo falava assim, tá entendendo não, dona Claudio? Tá entendendo não? Quer que desenhe? Quer que desenhe? Tanto de ouvir, ouvir, ouvir. Você só quer que desenhe, quer que desenhe? Falei, gente, vou fazer curso de desenho. Aí, vou parar, né, de ouvir essas coisas e vou finalmente entender melhor os negócios. Deixa eu virar aqui o celular e tentar fazer um negócio aqui pra vocês, ó. Gente, olha só o que que eu aprendi no curso. A primeira coisa é fazer risquinho. E não é que é verdade que desenhando nós entendemos melhor as coisas? Por exemplo, falar pra vocês. Eu entendi finalmente a pandemia. Essa história de, ó, um grupo de risco, né? Quer ver outra coisa que eu aprendi desenhando? Olha só, antes eu desenhava as pessoas assim, né? De risquinho. Agora, eu aprendi a desenhar as pessoas assim, ó. Fazendo bolinha. E aí, isso também tá me ajudando a entender o que que vai acontecer depois da pandemia. Porque, olha só, gente. O grupo de risco, na verdade, vai ficar assim, ó. Tá vendo só? E, gente, falar pra vocês, né? Tudo que eu tô aprendendo, assim. Todas as coisas que eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo os riscos. Tô aprendendo a fazer um monte de coisa, né? E aí, eu vi, assim, ó. Os riscos tão engordando. Uns tão precisando de ajuda, né? Outros tão bem, bem gordinho mesmo. E uns, ó, pum, caiu aqui. Mas, ó. Esse daqui, ó. É o meu abraço pra Nadir. Nadir, seja muito feliz. Você é um patrimônio da Faculdade de Educação. E, ó. Um beijo grande pra vocês. Um beijo grande pra vocês. Um beijo grande pra vocês.